Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez galera, eu tô trazendo um jogo novo que é esse aqui, o nome dele é o Trade Life Simulation. Basicamente a gente é dono de um mercadinho que tá começando e a gente tem que ir investindo nele, tem que ir cuidando. No início a gente tem que fazer tudo nesse jogo, acho que sempre né, tipo o jogo tá em desenvolvimento ainda, então vamos já iniciar aqui o nosso novo jogo, porque aí eu vou explicando pra vocês conforme o jogo for se desenrolando, beleza? De cara que a gente já inicia, olha só como o carregamento dele é bem rápido, aqui na nossa casa, beleza? Começamos aqui na nossa casa, a casa não tem nada, mas assim a gente pode estar comprando móveis depois. A gente tem que começar o jogo já acessando aqui o nosso inventário, tá? O inventário tá na tecla Q e a gente vai colocar aqui a nossa cama, beleza? O personagem, isso aqui é a parte tutorial, beleza galera? Que é a nossa lojinha lá, a gente vai lá agora. Mas primeiro a gente tem que pôr a nossa cama aqui, beleza? O personagem ele tem status ali, ele tem status de sono, de fome, até de urina também, tem que urinar também. Aqui tem um banheiro, a gente tem que banhar, mas pra banhar precisa da banheira. Da banheira aqui, o cara ele é chique, ele só toma banho em banheira. Isso aqui é a parte de baixo da nossa casa, né? Eu não sei se dá pra fazer alguma coisa. Pô, mas essa cozinha é tão bem feita, né, cara? Que será que isso vai dar pra fazer comida futuramente, né? Enfim, fica essa dúvida do ar. Mas vamos lá, galera, vamos lá na cidade, vamos lá no nosso mercadinho que temos muito trabalho pela frente, mano. E conforme você vai desenrolando aqui no jogo, vai aparecendo os tutoriais, mano. Olha só, apertando a tecla M aqui, a gente tem acesso ao mapa do jogo. Aqui é a nossa casa e essa parte aqui, ó, é o nosso mercadinho, tá? A gente já começa com ele. Aqui é o posto de gasolina, é oficina, aqui, não, pera, aqui você compra peças, né? Aqui é oficina, é, tem concessionário onde você pode comprar caminhões, outros veículos. É, tem lan house, tem tudo, galera, tem tudo que você imaginar aqui, velho. Tem banco. E aqui é o carro, galera, olha aí. Aqui é o carro, olha só. É, o carro aqui você tem que cuidar, tem que ver, ó, gasolina, nível de óleo e se ele não tá quebrado, né? Aqui é a porcentagem ali de como que tá a saúde do seu carro, né? Vamos dizer, vamos falar saúde, né? É, se ele não tá muito quebrado, sei lá. É, vamos apertar a tecla E aqui, vocês podem ver, beleza? Beleza, apertando a tecla O aqui no porta-mala, ele abre, tá, o carro, que é uma das ferramentas muito importantes aqui, porque você pode estar carregando, é, você pode estar carregando mercadorias. Pode não, você vai estar carregando mercadorias no seu carro, tá? É, vamos lá, como é que você entra no seu carro? Apertando a tecla F, tá? Aí o tutorial vai aparecendo aqui, ó, use o telefone pressionando a tecla N, tá? O telefone a gente ainda não tem, a gente tem que comprar o nosso telefone, beleza? Então a gente não tem, mas a gente vai comprar depois, mano. É, vamos lá agora pro nosso trabalho. Vocês viram que o mapa, ele é bem pequeno, então ele não é difícil de estar andando. Isso aqui é uma das lojas onde você compra os móveis, tá? Loja de móveis, aqui você vai comprar plateleiras, paredes e etc. Ali tem outra coisa também? Ah, não sei. Aqui é a loja de hamburgueria, quem quiser vir comer um hambúrguer aí, só vem. Posto de gasolina logo à frente e a nossa loja tá logo aqui, ó. Olha lá o banco. No banco você faz transações, às vezes você precisa transferir dinheiro pro cartão e etc e tals. E é isso, mano. Vamos aqui, galera. Ó, aqui é a entrada de trás da nossa loja, tá? Você apenas aperta F e pronto, beleza? Aperta F aqui na porta. Esse aqui é o depósito aqui da nossa loja, tá? Aqui, ó. Beleza? Olha só, tutorialzinho. Vamos organizar a nossa loja e logo mais a gente já vai abrir ela, tá? A gente já vai abrir já nesse vídeo aqui. Aí vai aparecendo esses tutoriais aqui, ó, que eu tô falando pra vocês, ó. Tem muita loja aqui onde você compra diversos produtos pra botar na sua loja, beleza? Então vamos lá. O que nós temos aqui, ó. A gente tem aqui fraldas, né? Fraldas. Clicando aqui você tem acesso. Tem café. Café aqui, ó. Chá. Isso aqui é chá, né? O que é isso aqui? Lenço de papel. Lenço de papel. Lenço de papel é diferente de fralda, tá? Não confunda. Isso aqui é detergente, ó. Lenço de papel, fraldas, café. É bom que tá separado, né? Produto de limpeza aqui. Produto de comer aqui, né? Enfim, vamos lá. Primeira coisa. O mesmo princípio lá da casa, a gente vai apertar a tecla Q pra ter acesso aqui ao inventário. Aí vamos lá. O que nós temos aqui? A mesa. Pra que serve essa mesa? Pra você botar o teu laptop, beleza? Ó. Você vai colocar aqui o teu laptop. Vai colocar ele aqui. Aqui, ó. Beleza. Aí vamos lá. Aqui de novo. É laptop. Clica aqui. Aí você coloca ele aqui, beleza? Aqui de novo. Aí a gente vai colocar o vaso. Ó. O meu banheiro, eu tô fazendo ele bem aqui, ó. Nossa, mano. Esses tutoriais acabam ficando chatos, mano. Na moral mesmo. Pô, eu já sei que a cidade tem cheio de coisa aí, mano. É só ir lá e o cara mesmo... Né? Não, galera. É só o cara ir lá e explorar, mano. Pô. Beleza, ó. Mas o vaso não vai ficar assim, né, galera? Sem parede. É o ar livre, né? Vamos botar aqui a parede aqui, pô. Aqui, ó. Coloca aqui a parede. Olha só o design arrojado, mano. Ó. Aqui. Beleza. Ó. Se liga. Ó. O misenato é arquiteto, mano. Ó. Aqui. God. Door. Door é porta. A única palavra em inglês que eu sei. Mano, é de que lado que é a maçaneta? Deixa eu ver a minha porta aqui. É... Pra direita. Pra direita, né? É isso. Pra direita aqui, a porta. Aqui. Saco fechou? É. É isso. Beleza. O que mais? Tá faltando. Hack. Ah, isso aqui é onde você vai botar as mercadorias. Tá, eu já sei. Esse é o funcionário. Eu tô vendo ele no balcão ali, jogo. Eu tô vendo ele no balcão, ô jogo. Pera lá, pô. Pera lá. Beleza, pessoal. Vamos colocar aqui a nossa plateleira. É... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tantos tutoriais, mano. Tá, vamos lá. Beleza, galera. Agora a gente vai organizar aqui a nossa... A nossa coisa. Olha o que ficou legal ali, mano. O banheiro, mano. Vamos lá. Vamos colocar o café. Ah, não tem como carregar a dor. Eu não sou fraco. Ah, tá de brincadeira, mano. Quando eu era estoqueista, eu carregava. Era cinco caixas no braço, pô. Ah, o cara é... O cara é fraco, galera. O cara é fraco, mano. Beleza, ó. É café e chá. Vamos lá. Você não precisa gastar tudo, não, tá, galera? Você não precisa colocar tudo, não, beleza? Ó, vamos colocar aqui, ó. Chá. Chá. Como é que você pega a mercadoria? Com F você pega e clicando você vai pra posicionar, ó. O F você pega e clicando você posiciona e o scroll você gira, beleza? É isso. Fala se esse jogo não é da hora, galera. Fala a verdade. Deixa nos comentários o que você achou do jogo, beleza? E a gente vai aqui no nosso mercadinho, mano. Hoje aqui, ó. Mercadinho do Mise. E é nóis, mano. Ó. Café. Quem gosta de café aí, mano? Ó, mano. Eu sou viciado em café. Inclusive, eu tenho que parar, mano. Parar não tem como, né? Eu sou filho nordestino, mano. E vocês estão ligados que nordestino é a gasolina... A gasolina de pernambucano é café, né? Beleza, galera, ó. Colocar aqui. Aqui. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Eu senti falta de um carrinho, hein, mano? Se tivesse um carrinho aqui, ia ser God, hein? Beleza. Tá. Vamos lá. Aqui. Não, não vou separar por cor, não, mano. O cliente que vem que se vira aí, mano. Eu não sou estoquista aqui no jogo. Eu não sou... Eu não sou... É... Repositor, pô. Eu sou o dono do mercado, né, não? Ó. Beleza. Tá, vamos colocar aqui. Aqui. E aqui. Pronto, galera. Pronto, galerinha. Deixa essa caixa aí. Ah, mano. Vou deixar essas caixas bem aí, na moral mesmo. Ó. Lenço de papel, detergente. Tá. Lenço de papel. Botar o lenço aqui, ó. Lenço. Aqui. Aqui. Deixa. Deixa aqui, ó. Opa. Foi estranho, né? Foi estranho ali, né, galera? Beleza. E os detergentes, mano? Depois vou ter que voltar com essas caixas pra cá. Aí, mano. Eu deveria ter... Mano, esse rolê que eu tô vindo sem caixa, eu poderia estar trazendo uma, né, velho? Olha as ideias minhas, mano. Olha as ideias, cara. Vamos pegar a escada aqui. Pegar a escada aqui. Beleza. Calma. Calma aí, galera, que o tio Mizzy tá se atrapalhando aqui. É aqui? Aqui. Opa. Detergente. Detergente amarelo. Preto. Preto. Preto também. Como é que você abre o seu mercado, galera? É muito simples, mano. Apenas você faz isso aqui, ó. Mercado aberto, mano. É só isso, beleza? Vamos deixar aqui. Ó. E os clientes já estão chegando, ó. Primeira venda. Ó lá, não tem arroz. Não tem arroz. A gente vai ter que comprar. Mas beleza, não tem problema. A gente vai... A gente vai... Abrindo já aqui. A gente deve fazer alguma venda, ó. Ó lá, fizemos uma venda lá, ó. Café. Fizemos uma venda de café. Deixa eu ver aqui, mano. Se eu tenho mais café aqui, inclusive. Eu tenho chá. Deixa eu ver aqui. Pô, mano. Dá pra... Caraca. Dá pra botar um em cima do outro ali, mano. Meu Deus do céu. Pô, meu Deus. Aqui, ó. Aqui. Beleza. Coloca aqui. Vamos lá, galera. Eita, eita. Calma, cara. Ah, God, 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 God. Aí, ó. Bota chá aqui, mano. Que eu tô vendo que a galera aqui gosta de chá, hein, velho. Aqui. Eu tô vendo que a galera gosta de chá, mano. Vamos comprar arroz, hein, pessoal. Vamos ter que comprar arroz, porque... Vocês tão vendo que a galera... Galera gosta de arroz, né, mano. Não tem spray. É, vários produtos aí, mano. Que deveria... Poderia ter, não tem, né. São vários os produtos, né. Que que é isso aqui? Café. Pô, ninguém toma café, não? Caramba. Ninguém toma café nessa cidade, não, é? Ah, tá de brincadeira, mano. Beleza. Quer chá? Colocar mais café aqui. Café. E café. Beleza, galera. Será que... Ah, mano. Só tinha mais uma. Pronto. É isso, mano. Olha aí, galera, ó. É isso, mano. E, assim, se você tem dúvida aí de como que inicia o jogo, como que abre o mercado, é dessa forma, tá? Aqui, o nosso cliente aqui, ó. Engraçado que ele simplesmente aparece, né. Não tem uma inteligência artificial que vem, sei lá de onde. E vem... Apesar de ter vários NPCs aqui, né. Mas tá aí, galera, ó. Ali você come. Vamos fazer um test drive aqui no banheiro. Olha o laptop aqui, ó. Se vocês têm dúvida. Aqui no laptop você paga conta aqui, ó. Compre máquina de suco. Atualizações da loja. Salvar o seu quê. E é isso, mas daqui a pouco a gente vai no caixa ali pra ver... Quanto que tem de grana, beleza? Vamos testar aqui o banheiro, ver se tá funcionando. Tomar um cafezinho, né, galera? E vamos lá. Vamos ver aqui no caixa aqui. 77 conto, mano. Não tem pepino. Não tem pepino, mano. Galera, no próximo vídeo... Eita, roxê! Ué! O cara tava pulando ali, ó. Põe, põe, põe. No próximo vídeo, a gente vai ver o que tem mais pela cidade, tá? A gente vê o que tem mais pela cidade. Vamos juntando uma graninha. E eu conto com o apoio de vocês. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E divulgue o vídeo, beleza? Apresente esse joguinho aqui pra galera. Olha só, galera. Olha aí, ó. O mercadinho nosso. Novo mercadinho, hein? Mercadinho Misenato. É isso, galera. Falou, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui.